É, galera, estamos aqui em mais um vídeo e este vídeo é pra corresponder a um mistério que a Marvel quis deixar ali pra gente É, o que aconteceu com a Darcy e por que ela sumiu quando a Doma passou por ela Porque antes de tudo, solta um like nesse vídeo, se inscreve no canal e a gente tá fazendo aqui, é muito vídeo É, é muito vídeo, dois no mínimo por dia, às vezes, é assim, tem coisa legal pra falar, tá tendo vídeo Então é o seguinte, neste vídeo, a Marvel, lá no finalzinho de WandaVision, a Wanda pistolou com geral, ficou surtadaça É Parou o clima ali no universinho dela e começou a expansão E daí, só que assim, a gente percebe que todo mundo do Dysword, quando passa a Doma, eles já viram outra pessoa É Como é, por exemplo, até mesmo objetos, né, que vira tudo o circo e tudo mais Mais palhaços, etc É, e tipo, é o seguinte, quando a Wanda dá aquele surto, você fala assim, ah, ela vai crescer a Doma só até eu pegar o Visão Não, eu acho que ela já tinha avisado antes que ela tenha o último aviso Aquele lá era o último aviso, mexeu, tacou um galinho, se ferrou Esse vai ser o seu único aviso É, ela foi atrás do Hayward até onde ela conseguiu Ela acho que chegou num limite que ficou tão grande a Doma que ela teve que parar Teve que parar, porque, é, tipo, né, eu acho que ela com certeza chegou ali num consentimento, tipo assim Beleza, peguei todo mundo da Sword, ela deve ter pegado uma galera em volta ali Porque, tipo assim, a cidade de Westview ainda é conectada com outras cidades Então ela ainda pegou mais pessoas de outras cidades ainda Pra controlar, né É Só que a Darcy foi a única que sumiu A Doma passou e não aconteceu nada, tipo, ela sumiu e o carro também, né É, o Visão, passou pelo Visão, o Visão ficou inteirinho de novo Passou pela Darcy, a Marvel meio que deu uma cortada Porque, parece que ela sumiu, parece que, tipo assim, ela estava presa com algemas no carro E o que aconteceu com ela? A primeira coisa, ela vai continuar presa no carro? Provavelmente não, senão ela teria ficado ali, né É, porque é o seguinte, quando o carinha lá da Sword entra lá pelo túnel Todo o equipamento da Sword, o modo da hora e tudo mais, acaba virando meio que assim Coisa de borbo... é... Da época Da época Ele acaba virando um negócio de abelha E também, o fiozinho que estava conectando ele, vira fiozinho de brinquedo Então, a algema que estava ali com a Darcy, pode virar uma parada nada a ver E ela está livre ali depois O que eu acredito que pode acontecer É ela ter sido levada pra outro lugar E ela estar, tipo, congelada Igual todo mundo estava congelado quando o Visão foi pro... Mais pela beiradinha ali É, mais pela beirada Só que, se isso fosse acontecer e ela ficar congelada Toda a galera da Sword também teria que ficar congelada Porque quando passa ali o poder da Wanda, o universo da Wanda A galera ainda está ali se mexendo e tudo mais É, o que a gente pode acreditar também É que ela pode virar um personagem importante Assim como a Mônica virou a Geraldine Exatamente Porque ela virou uma vizinha ali que ela fez contato Porque essa galera aí da Sword Ela não vai ter contato mais Não Vanda, como você está? A galera vai sumir e virar congelado Ficar congelado lá no... E a Wanda vai fazer isso de propósito ainda por cima Porque eu conheço a Wanda e ela tem esse rancorzinho aí que vai deixar mesmo É, e vai ser legal se isso acontecer Porque a Darcy, ela meio que vai ser controlada É Ela não vai lembrar das parades de fora Ela não vai ter a noção completa do que está acontecendo lá dentro Lá fora e lá dentro E daí, igual a Gabriel falou que a gente estava conversando O Jimmy Woo e a Mônica podem tentar entrar em contato com a Darcy E meio que acordar a Darcy desse transe que ela está tendo Igual, tipo, sabe quando eles mandam mensagem para a Wanda pelo rádio? Eles podem tentar fazer isso com a Darcy E te manda um sinal para aquele carinha O transmissor vai mimetizar a frequência de radiodifusão E se minha teoria estiver certa Vai nos deixar falar direto com ela E ativar a Darcy lá dentro da realidade da Wanda É, falar coisas importantes para que ela desperte E daí ela pode fingir um papel para ser, tipo assim O ponto de lá de dentro, sabe? E tem uma coisa interessante O Visão, o que também pode acontecer com o Visão É que ou ele pode esquecer de tudo o que aconteceu E voltar a ser controlado pela Wanda desde o começo Dar um reset, né? É, ou ele ainda pode continuar sendo, tipo Tendo consenso de tudo lá de fora e tudo mais Porque se ele continuar tendo consenso de tudo lá de fora e tudo mais Ele pode lembrar da Darcy Exato, porque antes dele cair no chão e ficar lá assim, morto Ele vê a Darcy correndo e falando Ah, ajuda ele, ajuda ele Então ele pode ver a Darcy e lembrar dela lá de fora E destravar a Darcy É, fazer assim e ela lembrar de tudo E os dois trabalharem juntos lá dentro E a Mônica ali, o U lá fora Pô, ia ser top Daora, ia ser daora Ia ser legal porque eles iam ter alguém lá de dentro E eles iam conseguir saber mais coisas Até porque eles não estão mais trabalhando com a S-Word Então eles teriam realmente um contato lá dentro E daí você vê que a Darcy, o último ato da Darcy foi descobrir algo muito pesado do Hayward Que a gente não sabe muito bem Hayward, seu safado sorrateiro E a gente acha que aquele cataratas lá Que diz que é uma parada de um olho e tudo mais É, é uma doença ocular Só que tem uma teoria na internet que essa parada catarata que a Darcy encontrou e mandou para o Jimmy Woo É o seguinte, o Visão e o Mercúrio Quando eles aparecem mortos para a Wanda Eles estão com os olhos como se tivessem tido catarata É, nos dois olhos inteiros, né? Fica branco É, e tem gente falando que essa é uma tecnologia da própria S-Word Que colocou no Visão em alguma pessoa para controlarem essas pessoas E por isso que a Wanda não controla essa galera E eles são pessoas infiltradas da S-Word lá dentro pelo próprio Hayward E ele não contou para ninguém Que pesado, hein? Porque quando o Mercúrio entrou, aparece lá a sirene tocando que alguém entrou Faz sentido, faz sentido Faz muito sentido Agora, pode ser viagem da galera? Porque é só uma teoria? Pode ser também Ah, com certeza, teoria é isso, né? É a gente viajar na... Tanto é que tem um próprio pôster da Darcy Que tá lá com várias TVs e tudo mais E tem uma galera aí Que ela tem uma roupa diferente, assim, né? Não é uma roupa normal É uma roupa, tipo, parece que de um super-herói Alguma coisa parecida É, ela não usou essa roupa até agora E se tá na TV, vai aparecer e manda vídeo Não foi fabricado? Eu não sei, eu não sei e eu não sei É, ou é do personagem que ela vai acabar atuando nesse... Exerciando lá dentro Ou ela vai acabar virando uma heroína, né? Exatamente Porque tem a parada que ela mesma falou Que a Darcy, que a Mônica entra e sai E altera duas vezes o DNA dela É, tipo, ela entrou e saiu Então foi alterada duas vezes Ou seja, toda aquela galera que entrou no Rex da Wanda Teve o seu DNA alterado E ela vai entrar e sair Até porque a própria personagem Fala que ela vai continuar no universo Marvel Exatamente Ela vai aparecer em outros filmes Ou seja... Você já atravessou a barreira duas vezes, Mônica A energia lá dentro reescreveu suas células em um nível molecular duas vezes Tá mudando você Ela pode ser sim uma heroína Ou ela pode se tornar alguém muito importante no universo Muito mais importante pra ir daí pra frente O legal é o seguinte, Daniel A galera é... Eu acho muito massa a comunidade aí Porque é o seguinte A galera, quando ela está focada em tentar descobrir coisas Eles vão até os cafundés do Judas Pra conseguir encontrar água O átomo ali Exato É o seguinte A galera se falou assim Ah, a Mônica teve seu DNA alterado duas vezes E ainda está em alteração Beleza A gente acredita que a Mônica ganhou seus poderes ali Porque ela também é uma heroína depois lá nos quadrinhos Legal É a foto É a foto Só que você vai falar assim Ah, mas Gabriel Quer dizer que todo mundo que está ali no Rex da Wanda Pode acabar tendo poderes? Difícil Difícil Porque Todo mundo É Nos quadrinhos a galera encontrou que existem o Rex Man Pessoas alteradas geneticamente que tem super habilidades Através de feitiçaria Através de Rex De bruxaria Imagina E adivinha como é que se chama o Hexágono da Wanda Rex Exatamente Ou seja, essas pessoas que podem acabar tendo poderes Podem se tornar esses Rex Man Exatamente Uma brincadeira ali Uma forma diferente de introduzir Talvez bem provavelmente os Rex Man É Porque você vai pensar o seguinte Ah, é uma bruxaria da Wanda? Não é É só uma forma que a própria Darcy decidiu chamar A doma da Wanda ali Que tem o formato de Hexágono Brincando com feitiçaria e bruxaria de Rex lá em inglês Peraí O que é um Rex? Ah, é É como eu tô chamando a anomalia por causa do Formato hexagonal E tá começando a pegar Só que Os poderes da Wanda Vieram através de uma joia do infinito Tem total relação com as joias do infinito Tanto é que tem a mesma Frequência e singularidade dos poderes de uma joia E Esta realidade Exatamente a mesma coisa que uma joia do infinito Ou seja Se uma pessoa entrou ali na realidade da Wanda Ela também está tendo contato direto com uma joia do infinito E é E praticamente quase todos os heróis Os poderes originaram de joias do infinito Tem relação com as joias do infinito Tem relação Ou seja Pode muito bem ter outros heróis surgindo por aí Exatamente E é o seguinte Pra você ganhar poderes Você tem que Ter a predisposição em seu DNA E estar lá pra Despertar esses poderes Você não ganha poderes Você desperta um poder que tá adormecido dentro de você E não é todo mundo que tem isso É Tanto é que muita gente morreu antes da Wanda e do Pietro Conseguir os poderes Exato Porque o próprio corpo deles Tinha uma predisposição a Ter já os poderes adormecidos E Eles tiveram um trauma muito grande Que fizeram eles conseguirem ficar vivos A aguentar essa energia nova no seu corpo É O ódio do Tony Stark O ódio do Tony Stark E não há nada mais assustador Do que um milagre E é interessante então Que tipo assim Nem todo mundo que tá no Rex Vai ganhar poderes Mas muitas pessoas Vão despertar poderes Através do Rex da Wanda E vai ser legal ver isso acontecendo É Exatamente E ganhar os seus Rex Power Os seus poderes de Rex Man Então vai ser legal Talvez seja essa forma da Marvel Brincar E introduzir os Rex Man de novo Porque se a Wanda Tiver uma explosão de surto Vai poder fazer um sentido ali legal Pro mundo inteiro Tá um negócio ali É E tem os estados da Joia do Infinito Ou os X-Men já podem estar existindo Há muito tempo E a Wanda ser um X-Men Que teve seus poderes despertados De uma forma diferente E explicando o porquê Que ela é tão poderosa Por causa da Joia do Infinito Que amplificou ainda mais o poder Que tava adormecido dentro dela É Então fala aí o que você acha A gente tá surtando É Deixa o seu like Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Tchau Tchik tchiká